Fala pessoal, Nilson Master Drive, como é que vocês estão? Pessoal, eu fiz um vídeo aí mostrando como tá zerando o painel de bordo da máquina aqui mais nova Tanto no painel mais simples de entrada quanto o painel Prime, a tela de 7 E aí vou fazer um aqui também do PGR, né? Pra gente tá mostrando aí a forma de zerar também, que também é possível tá zerando pra você acompanhar a sua viagem E tem tudo da mesma forma que o outro lá, pessoal, que é o mais novo Tem o triple 1 que você faz ali a sua média geral, né? Se você quiser Você tem o 2 e o 3 também, pra você marcar cada abastecimento, uma volta geral Então vamos entrar aqui pra dar uma olhada nesse painel Olha o caminhão muito bem arrumado esse aqui, hein? Aqui é um 400, pessoal, um G400 Você vê que o capô dele aqui é um pouquinho mais alto, né? Mas é linda a máquina Então vamos dar uma olhadinha aqui no painel Esse painel aqui não tem ele colorido, né? Ele é só escuro dessa forma Então liguei aqui a chave do painel, quero começar uma viagem Joystick aqui, da mesma forma onde mexe Só que esse aqui não tem aquela setinha de voltar E aí o voltar dele fica nessa peça aqui, ó Então eu mexi pra um lado e pro outro, já aparece as quatro opções Pra cima, a pistinha ali, é onde eu marco a quilometragem, velocidade média A média que o veículo tá fazendo Então, ó, mexi Bom, vou pôr entrar no sistema Já entrei, ó Lá dentro do sistema tem um, dois, três, quatro, cinco, seis itens dentro dele, né? Então, ó lá, eu toco pra baixo e ele volta lá no de cima Então eu preciso zerar a média dele, ó Inclusive já foi zerado aqui, o cara abasteceu ele, ó Pra mim zerar, ele andou 700 metros Ele abasteceu no posto que tem logo aqui embaixo, aqui Na própria empresa aqui, né? E aí ele subiu e deixou o veículo aqui, ó Então eu não vou zerar essa quilometragem dele Que isso aqui é pra marcação dele Mas se eu quiser zerar, lá tá vendo? Escrito reestabelecer lá em cima e uma setinha pra direita É só eu dar um toque aqui pra direita, ó Ele já pergunta se eu quero sim ou não Coloquei no sim Apertei o... Pra direita novamente, não é nem o ok É pra direita que tem que entrar Isso aqui não tem o ok no meio É só pra um lado ou pro outro Apertei pra direita, ele vai zerar Mas eu vou apertar pra esquerda pra voltar aqui, ó Tá vendo? E tem também as estrelas aqui, né? Aí, ó, as estrelas Vamos zerar as estrelas, ó Dá um toque pra direita Põe no sim, direita novamente E aí ele zera as estrelas Então, a forma de pontuar nessas estrelas é da mesma forma Igual tem um vídeo aí explicando como pontua, tá? E essa aqui é a nota geral que ele vai te dar Como que tá sendo a sua condução E aí, zerei aqui Fiz minha viagem aí Mil quilômetros, dois mil quilômetros Quero marcar Cheguei no destino Quero marcar a quilometragem pra outro destino Eu entro pra direita Aqui, ó Essa setinha aí de temperatura aí, né? Aqui eu tenho aqui Os balão de ar Consumo de combustível Eu gosto de andar nesse veículo Quando eu começo a andar Marcando o consumo instantâneo, tá pessoal? Isso aqui, ó Litros por hora parado Começou a andar Ele passa quilômetro por litro Então, essa Essa é o quadro ideal de se andar Quando tá viajando, tá? Pressão de turbo Bateria De óleo Nível do Arla Vou sair pra esquerda aqui E vou entrar pra baixo na chavinha Pra baixo Configuração Olha lá Eu tenho o odômetro parcial Aí eu entro nele pra direita Tá lá O 2 e o 3, ó Então eu tenho mais duas marcação aqui Se eu quiser Vou aumentar no 2 aqui, ó O 2 foi zerado dia 20 do 5 De 2023 Tá marcando 40 mil quilômetros rodado 57 de velocidade média Gastou aí 720 horas 82 horas Foi só de marcha lenta PTO é tomada de força Então esse veículo não tem tomada de força, né? Então não marca nada Os litros gastos na quilometragem Litros gastos na marcha lenta E na tomada de força A média geral de 2,46 Então se eu quiser zerar ela Toque pra direita Põe no sim Outro toque pra direita Ela já zera Eu não vou zerar aqui, né? Porque às vezes o motorista Tá usando aí Pra as marcações dele, né? E tem o 3, ó 3 foi zerado dia 28 Do 4 de 2019 Ó Tem 496 km rodado Vamos ver que média Que ele tá fazendo Nessa quilometragem As horas Tá fazendo 2,64 de média Nesse geral Em 400 mil quilômetros Que top Isso aí, pessoal Aqui o pessoal roda o Brasil Tudo aqui Então vocês viu Esse aqui É a mesma forma de zerar Entrando aqui Mexi, ó Tá vendo? Ele some Mexi pra qualquer lado Ele já aparece as opções Aí é só você entrar Na opção que você quer E fazer aí Suas marcações Pra você tá Sempre tendo controle, né? Beleza, pessoal? Era isso Queria tá mostrando pra vocês Como zerar o computador de bordo O bacana do Scanner É isso aqui, né? Você desce com a segurança Olha, você enxerga a escada Pra descer, né? Olha que bacana Já põe o pé aqui Segura De um lado e do outro E densa de costa também, né? Da mesma forma que sobe Pra ter total segurança aí Beleza? Isso aí, galera Grande abraço Fiquem com Deus Sempre que eu tiver aí Algumas novidades Algumas dicas Que puder tá passando pra vocês Vou tá passando aqui Grande abraço Tudo de bom Fiquem com Deus